O deputado federal Fábio Faria tomou posse nesta quarta-feira como novo ministro das Comunicações. Segundo a Agência Brasil, o ministro disse que entre suas prioridades está a inclusão digital da população. Faria destacou a transformação e o impacto da pandemia de Covid-19 na vida das pessoas e os efeitos na saúde pública e na economia, especialmente na área das comunicações. É preciso, sobretudo, respeito e que deixemos as nossas diferenças político-ideológicas de lado para enfrentarmos esse inimigo invisível comum. Para Faria, o momento atual do país também exige uma postura de compreensão e abertura ao diálogo. A cerimônia de posse foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a presença de Jair Bolsonaro, O presidente também deu posse a Marcos Pontes, agora como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. O ministério, que englobava as comunicações desde 2016 e já estava sob o comando de Pontes, foi desmembrado. Filipe Melo, que está ali... Filipe Melo, que está ali...